Bem, ministro, então, quanto à utilização do ARK-900, né, nós tivemos uma utilização recente, a operação foi em segundo dos helicópteros, do helicóptero. Então, a aeronave, né, ela foi pro terreno, fez um reconhecimento de uma área grande, e aí detectou pessoas numa área bem isolada e conseguiu fazer contato com o helicóptero, que estava em outra região, acho que não foi, e esse helicóptero deslocou pra lá. E aí, como o local é difícil, assim, difícil de visualização, inclusive mesmo com o helicóptero e o helicóptero da noite, o que é o rótulo de trompona, né, a aeronave conseguiu, com o marcador laser, dele marcar exatamente a posição onde eles estavam, e aí o helicóptero e os pilotos conseguiram ver o ponto do laser descer no local certo, que eles estavam marcando, e aí eles seguiram o laser e posaram no local que estavam marcando. para salvar, e salvaram, então, 36 pessoas, nessa noite aí. Parabéns, comandante, a gente ficou orgulhoso aí. Obrigado, gente, a força era trabalhando, no sentido de ajudar o governo do Chile. E aí E aí E aí E aí